Estava marcado para a tarde desta quinta-feira a apresentação do novo gestor de futebol do Goiás. Depois da saída de Arlen Menezes, Felipe Ximenez seria anunciado na tarde desta quinta-feira. Porém, o presidente do Goiás, Dr. Sérgio Rassi, teve que fazer uma cirurgia. E foi tudo cancelado. Acontece nesta sexta-feira, às três horas da tarde, a apresentação do novo executivo de futebol da equipe Esmeraldina. Quem também está chegando por aí é Enderson Moreira, voltando ao Goiás depois da boa campanha que fez. No Campeonato Brasileiro da Série B e de quase uma Libertadores no Campeonato Brasileiro da Série A. A partir de agora, uma tentativa de vida nova, pensando em 2016.